Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O motorista para atuar no transporte escolar tem que estar habilitado na categoria D ou E, então apresentar a CNH em validade, tem que ser submetido também a apresentar a nós uma certidão de antecedentes criminais, onde não poderá constar condenação, o veículo é submetido à vistoria, tem que ter a caracterização do transporte escolar, segundo os padrões estabelecidos pelo próprio departamento, e a partir daí ele recebe então um certificado, um cadastro perante a Prefeitura. O credenciamento significa que ele atende todos os requisitos de segurança para as crianças, como por exemplo a vistoria realizada pelo departamento de transporte público em parceria com o SP Trans. Quais os itens que são verificados aqui na vistoria? Bom, além de alguns itens documentais, para o início do processo, seja de cadastramento ou de recadastramento dos veículos, são verificados os itens de carroceria com relação à segurança, tanto para quem transporta como para quem está sendo transportado, e depois a parte mecânica com relação à segurança também. Como informado, tanto o motorista, o condutor, quanto o veículo recebem um cadastro perante o Departamento de Transportes Públicos. Esse cadastro do veículo, o número fica especificado no próprio veículo, e com aquele número o pai pode entrar no site da Prefeitura ou nos telefones do departamento e fazer a consulta de regularidade, tanto do condutor, pelo número do CPF do condutor, quanto também pela placa do veículo ou pelo número de cadastro do veículo. E a dona Lucilene me apresentou os documentos que o habilita a transportar o futuro de nossa nação. É a carta B, já incluindo o curso do transportador, que nós somos obrigados a ter o curso do transporte escolar. E aqui também o CRM. E aqui a vistoria semestral, que a gente faz semestral e anual. Quer dizer, são duas vistorias que a gente faz durante o ano. Veículo e condutor estando em ordem, é só contratar o serviço. E qualquer anormalidade, consulte um dos pontos de atendimento do PROCON. É isso aí, fique atento. A vida de nossas crianças não é brinquedo. E esta semana, a Prefeitura de São Paulo inaugurou a faixa exclusiva de ônibus no corredor Norte-Sul. Confira. A Prefeitura de São Paulo inaugurou na segunda-feira, 5 de agosto, mais 10 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus no corredor Norte-Sul, incluindo a Avenida 23 de Maio. A exclusividade para o transporte coletivo valerá de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito da noite. E quem dirige o seu veículo na faixa exclusiva de ônibus comete infração leve, com perda de três pontos na carteira e multa de R$ 53,20. E você fica agora com o quadro Polícia Militar em Ação e as dicas de segurança. Esta semana, no bairro do Paris, centro da capital paulista, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma moradora de rua. Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma mulher já em trabalho de parto. Eles auxiliaram com os primeiros procedimentos quando a criança veio ao mundo. Uma unidade de resgate do corpo de bombeiros conduziu mãe e filho ao Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Eles ficaram sob cuidados médicos e passam bem. Dicas de segurança da Polícia Militar Quando transitar pelas ruas da cidade a pé, não ostente objetos de valor como relógios, pulseiras, colares e outras joias. Evite sair com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade. Quando for ao banco, evite conversar com pessoas estranhas. Ao utilizar os caixas eletrônicos, nunca aceite ajuda de estranhos, a não ser do funcionário da agência. Na chegada ou saída do banco, seja o mais discreto possível no manuseio de dinheiro ou cheques. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. E está chegando o Dia dos Pais. O Emergência 90 não podia deixar de render a sua homenagem. Então fica aqui, um VT especial para todos os papais do Brasil. Acompanhe. Quem disse que dentro daquela farda, daquela postura firme, não tem um coração moleque querendo brincar? Dentro daquela farda, daquela viatura, tem um homem de coração fraterno. Um, dois, três. Aqueles homens ágeis e que parecem frios, tem um sentimento. Muitas vezes ele pode restringir, mas também sabe ser sociável e benevolente. Os homens que trabalham no meio da mata, sabem ensinar. Todos os carros estiverem paradinhos. Homens superativos, trabalhando sempre no limite, que ainda encontram tempo para interagir. Muita gente não sabe, mas dentro daquele quartel, existem homens praticando solidariedade. Esta é uma homenagem da Polícia Militar a todos os pais, em especial, aos pais policiais que dedicam seus dias para servir o povo paulista. A todos os papais, os nossos cumprimentos e especiais homenagens. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueça, neste domingo, de dar um abraço do seu pai e dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193-8181, telefone do Disco Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana. Se Deus quiser, até lá. Legenda Adriana Zanotto